Música O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público do Rio Grande do Sul e o Ministério Público de Contas do Estado, vão firmar um protocolo conjunto de orientações para o maior efetividade da dívida ativa municipal. Também será lançada a cartilha de racionalização da cobrança da dívida ativa municipal. Nosso convidado hoje aqui no Justiça Gaúcha é o juiz-corregedor Ricardo Pipschimit, que participou da organização dessa cartilha. Bem-vindo, prazer em recebê-lo. Prazer. E vamos aproveitar a sua presença então pra saber o objetivo dessa cartilha e a importância que ela vai ter. O fato é o seguinte, a questão não é nova. Nós temos no Brasil hoje, dos 90 milhões de processos que tramitam, 30 milhões são de executivos fiscais. Isso implica num retrabalho enorme pro próprio judiciário, que se vê as voltas com esta enormidade de processos, mas não só. São processos que, de regra, não têm uma efetividade. E não têm uma efetividade porque os municípios não estão bem organizados nesta parte de cobrança dos débitos tributários. Quer por questão de cadastro, de identificação das pessoas que são os contribuintes, por ausência de verificação de se essas pessoas têm bens para apenhorar. Uma série de problemas acabam gerando processos que são ajuizados ao final de cada ano, aos milhares, e que depois não têm uma sequência até a recuperação desse crédito. Verificando esta situação, nós tivemos reuniões com a FAMURS, com os municípios, para verificar de que forma nós podíamos adotar esse sistema de uma maior racionalidade e eficiência. A FAMURS, então, nos referiu da necessidade de ter uma certa segurança jurídica para adotar alguns procedimentos em função do TCE, em função do Ministério Público. Então, fomos em busca de parceria com o Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público do Estado e do Ministério Público de Contas e chegamos à conclusão que havia necessidade, sim, de uma normatização, de uma orientação mais segura para os municípios. A partir daí, elaboramos um protocolo conjunto de ações dessas quatro instituições e também uma cartilha com orientações às procuradorias dos municípios de como agir em relação à cobrança dessas dívidas ativas. E é esta cartilha, então, que nós estamos lançando agora, estamos em lançamento no dia 16. E essa cartilha, ela vai ser disponibilizada para os municípios? Como se poderá ter acesso a esse material? Essa cartilha, ela está sendo lançada em formato de livro, um livrinho, que será distribuído a todos os municípios do Rio Grande do Sul, também a todos os promotores de justiça, todos os juízes, de modo a que compreendam todas essas instituições, que há uma interlocução e uma tentativa de melhorar a performance, vamos dizer assim, desses processos judiciais. E mesmo antes do ajuizamento do processo, há uma série de orientações de como os municípios devem proceder ao fazerem o lançamento desses tributos e também de como devem proceder antes do ajuizamento da ação. Importante destacar que uma das grandes novidades de tudo isso que estamos fazendo agora se refere à possibilidade do protesto das dívidas tributárias. Até então, nós não tínhamos um regramento claro em relação à possibilidade de que os municípios pudessem protestar os contribuintes, devedores de tributos municipais e estaduais. Temos já lei, lei federal que autoriza e então a Corregedoria Geral da Justiça editou um provimento através do qual é possível aos municípios fazerem o apontamento da dívida sem necessidade de pagar previamente os emolumentos. De modo que os contribuintes que não pagarem os seus tributos municipais poderão ter essa certidão de dívida ativa protestada. E com isso terão, como todos os devedores, priorizar o pagamento dos impostos na medida em que o que acontece é que as pessoas às vezes, porque não são cobradas, deixam essas dívidas para serem pagas em momento oportuno e acabam inadimplentes. Quando em relação às compras em geral do comércio, porque são protestadas, acabam vindo e fazendo os pagamentos. Então, o que nós estamos viabilizando aos municípios que tenham mecanismos de cobrança extrajudicial e com isso evitemos um número impressionante de processos judiciais que acabam todo ano entrando no judiciário. No Rio Grande do Sul, onde o judiciário tem uma performance melhor do que no resto do país, o número de executivos fiscais não chega a esse patamar tão grande. Mas no resto do país, a efetividade da cobrança dos tributos é de 10%. É um número muito pequeno. Insignificante. Insignificante. E por isso, então, nós estamos tentando desviar, vamos dizer assim, o caminho único do judiciário. Quer dizer, que os municípios consigam fazer uma arrecadação mais efetiva, que as pessoas compreendam que se não pagarem seus tributos vão ser demandados e antes disso até vão ser cobrados de forma mais incisiva e que, de alguma forma, o pagamento dos tributos passe a ser algo efetivamente com uma certa racionalidade. O senhor falou entre as dificuldades para a cobrança por parte dos municípios, a questão da dificuldade para a localização dos devedores. Quer dizer, os cadastros não estão atualizados. Esse é um dos itens que a cartilha defende como importante instrumento? Sim, porque, na verdade, o que acontece é que há muitos negócios feitos sem o posterior registro junto ao município. Há necessidade de uma integração dos cadastros, do registro de imóveis com os cadastros dos municípios. Então, as pessoas, às vezes, adquirem um imóvel, até registro no cartório imobiliário, mas não fazem a alteração do nome junto ao município. E o município, então, acaba buscando a cobrança dessa dívida perante a pessoa que já, então, alienou, vendeu este bem. Isso gera uma série de transtornos para as pessoas, porque as pessoas que já venderam um imóvel acabam sendo confrontadas com dívidas que já não são da sua responsabilidade. Daí a necessidade de que as pessoas, quando procedam à venda do imóvel, comuniquem isto no município e comuniquem isso, evidentemente, no cartório de registro imobiliário. Cartórios, prefeituras, estão informatizados aqui no Rio Grande do Sul? Não, e esse é um dos problemas, né? Quer dizer, alguns municípios, sim, alguns municípios maiores têm uma capacidade, então, de arrecadação bem maior em relação aos tributos municipais, porque conseguindo se organizar, os municípios maiores, pega Porto Alegre, Caxias do Sul, essas cidades maiores. Mas nós temos municípios, principalmente no litoral, onde há também essa questão das pessoas que não residem, elas veraneiam no local, e são os lugares onde os executivos fiscais municipais têm um maior número, exatamente, também porque há uma certa desorganização por parte desses municípios. às vezes as pessoas querem pagar seus tributos, mas têm que ir até o local... Tem que fazer uma pesquisa, difícil a localização, muitas vezes não encontram, são papéis que se perdem, que se perdem até com o tempo. Dentre as orientações que nós estamos dando para os municípios, estão exatamente essas, de que encaminhe a guia, quando a pessoa liga, encaminhe a guia por e-mail, para que a pessoa já tenha o documento em mãos e possa passar no banco, já fazer o pagamento. Às vezes as pessoas querem cumprir as suas obrigações e por deficiências do próprio município acabam não conseguindo obter a guia para efetuar o pagamento. Às vezes um parcelamento viabilizaria, a pessoa passou por alguma dificuldade, quer pagar, mas aí precisa da lei municipal autorizando o parcelamento. Uma coisa que nós percebemos, o número de executivos fiscais cujo valor é inferior ao custo do processo. Nós fizemos um levantamento de um estudo de qual é o custo de um processo de execução fiscal para a sociedade, porque é quem paga, afinal, quem sustenta o judiciário. E esse valor, considerando todos os gastos que se tem, é de aproximadamente R$ 578. Então, o que nós estamos conversando com os municípios é se a dívida é inferior a esse valor, que não cobre judicialmente. Podem ser criadas leis municipais nesse sentido? Exatamente, essa é a orientação. Que os municípios encaminhem projetos de lei limitando o valor em relação ao qual haverá cobrança judicial. E busquem formas administrativas de cobrança, como, por exemplo, o protesto. O protesto é um meio bastante incisivo de cobrança. O protesto, o envio das guias. As vezes, um setor de conciliação, de parcelamento de débitos. Quer dizer, assim como o comércio faz, as empresas fazem, os órgãos públicos também têm que, na busca da arrecadação e de uma performance melhor nessa arrecadação, tem que se organizar para receber bem o cidadão, o contribuinte que quer pagar suas dívidas, as vezes, por uma dificuldade, precisa de um parcelamento. E é isso que o órgão público tem que fazer. Com certeza, às vezes esbarra em tantas dificuldades que acaba desistindo. Exatamente. A questão do tempo. E já que eu estou falando em tempo, acho que também é importante que se diga que há um prazo para a prescrição dessas dívidas. Então, agilidade, organização é fundamental também. Exatamente. O prazo é de cinco anos. Quer dizer, se o município atrasa no lançamento do tributo e depois no ajuizamento da ação, acabam prescrevendo essas ações, inclusive depois em juízo acabam prescrevendo. E a sociedade é que paga, porque, na verdade, são os impostos dos demais que custeiam a máquina toda. Então, nós precisamos criar uma cultura de pagamento dos impostos, mas associado a isso também de facilitação a esse pagamento, inclusive por meio de parcelamento que precisa de lei municipal autorizativa. Com certeza. Bom, esta cartilha, ela vai estar, não é, impressa, mas há possibilidade também... No site. No site? Sim. No site do Tribunal de Justiça, no site do Tribunal de Contas, no site do Ministério Público de Estado, essa cartilha estará disponível. Nós temos um momento para as suas despedidas, alguma consideração final que o senhor queira fazer, por gentileza. Eu acho que é importante que, enfim, o cidadão compreenda que a necessidade do Estado, e aí em nome do judiciário eu falo, o judiciário tem uma estrutura e uma capacidade de atender uma demanda que ela é limitada. Quer dizer, no momento que nós temos 30 milhões de processos de executivo fiscal, alguma coisa está errada. Quer dizer, nós acabamos tendo que assumir uma responsabilidade que é do Poder Executivo, do município, do Estado, da União, na cobrança racional e eficiente dessas dívidas. O prefeito não pode esperar que, na unidécima hora, antes de prescrever, levar essas certidões de dívida ativa para o fórum e achar que cumpriu a sua missão ou a sua função. Não cumpriu a função de um prefeito é administrar e também fazer a arrecadação correta. E fazer a arrecadação correta implica uma série de mecanismos de cobrança administrativa a um custo muito menor do que o uso do judiciário. Tá certo. Um prazer recebê-lo aqui no programa Justiça Gaúcha.